Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh baby, I'm gonna be all tonight Sem botão, no tempo, no corpo, no chão Tem cada escamada, caminhada, pé de caminhão Se é o horário que é o céu do amor Onde estou, escondo a minha colher É o meu amor, colher, amor Sala, sem ela tem janté Ela vem e ninguém mais bela Ela vem e minha direção Sala, sem ela tem janté Ela entenda e certa direção Ela vem e ninguém mais Ela vem e minha direção